Olá pessoal, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos a mais uma live aqui de sábado no História do Cinema. A gente ficou aí duas semanas sem ter entrevistas, porque eu estava cuidando do Santos Film Fest, foram oito dias de evento, manhã, tarde e noite, então não deu para fazer o trabalho com o canal aqui. Mas agora a gente retoma com o diretor e a atriz de um dos filmes premiados, O Selvagem, filme que fala sobre dois adolescentes, a relação entre dois adolescentes em meio às ocupações das escolas públicas em 2015. No festival a gente teve O Selvagem, também teve um documentário, Não Tem Arrego, que foi exibido, entre outros trabalhos que retratam esse momento do Brasil recente. Então eu converso aqui com a atriz protagonista, a Fro Santos, o diretor, o Diego da Costa, que já tem vida longa no festival, já veio com a Pleb Hood, já veio da palestra em anos anteriores. E a gente vai saber um pouquinho mais dos bastidores desse filme, como é que foi rodar um filme com orçamento enxuto também, e um filme feito no calor do momento, de algo recente. E também conhecer um pouquinho mais os dois, e no final faço um pingue-pongue aqui, como a gente tem feito nas entrevistas anteriores. Então eu queria começar sabendo como é que surgiu a ideia para o Selvagem, saber do Diego como é que foi o processo para a realização. E da Fro, eu queria saber como é que foi fazer esse trabalho, ao mesmo tempo, como é que foi o trabalho de pesquisa, para perceber se precisou assistir muita reportagem de TV e tal. E aí a gente vai aprofundando mais um pouquinho o bate-papo aqui sobre o Selvagem. Começo, Fro? Ó, já falei de primeiro. Então, a ideia do Selvagem surgiu em 2015, foi numa conversa junto com Vinícius Cabral, que é um dos roteiristas do filme, né? É meu parceiro de longa data aí. A gente queria fazer um filme, um curta, na verdade, que já chamava Selvagem, e era Siri e Sofia quebrando tudo, assim, adolescentes com raiva de tudo, quebrando tudo. Andando pelas ruas e detonando tudo, assim. Era um pouco inspirado nos filmes do do Harmony Corine, Harmony Conini, não sei como fala direito. Aquela coisa de quebrar tudo mesmo, assim. A adolescência em revolta. E a gente já tinha escrito curta, e aí, de repente, vieram as ocupações, aquela manifestação. E a gente viu naquilo naquilo o que a gente considerou, o que eu considero ainda, a principal manifestação política da década passada, né? E a gente quis transformar essa rebeldia adolescente à toa, não à toa, né? Esse quase rebelde sem causa, essa revolta, assim, você está revoltado, mas você não sabe muito bem o porquê, e você tem raiva, você quer quebrar tudo. nesse contexto das ocupações, porque o que os jovens conseguiram fazer ali, que era o que a gente queria passar, eles conseguiram criar um diálogo, fazer uma política de uma forma diferente, eles conseguiram transformar os seus microcosmos, né? Tudo bem que aconteceu no Brasil inteiro, né? Parece que é algo super intangível, mas não. Era em cada escola, em cada local, jovens se transformando naquele espaço, o espaço da sua própria vivência. E as famílias, muitas vezes sim, outras não, mas colaborando ali, no processo, né? Então, para a gente, isso era o mais importante, né? As pessoas transformando o seu próprio espaço, aquilo que é tangível, aquilo que eu toco, percebendo que aquilo era deles também, que é de todos nós, né? A gente que estudou em escola pública também, né? Eu não tive essa consciência quando eu estudei em escola, de que também era meu espaço. E a gente tentou fazer o processo do filme dessa forma, né? De uma forma colaborativa. Então, a primeira pessoa que... As duas primeiras pessoas que eu chamei para o projeto, depois dos roteiristas, foi a diretora de arte e o produtor de elenco. A diretora de arte, porque a gente foi nas escolas, a gente queria fazer essa pesquisa mesmo, não tinha produtor de locação. Éramos nós andando de escola em escola e vendo, conversando como foram as ocupações, quem ainda lembrava, quem não lembrava. Vendo como que era, como que estavam as escolas nesse momento. Inclusive, a gente almoçou em muitas escolas, foi muito bom isso aí. E a outra pessoa foi o Igor Veloso, né? que além de ser produtor de elenco do filme, ele é um ator que vem da escola do Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, do Rio de Janeiro, um cara da periferia também. E ele transformou. No primeiro tratamento do roteiro, o Ciro era um menino branco. Ele falou, não, vamos colocar um casal negro, vamos fazer assim, não sei o quê. Eu falei, claro, pode crer. Não sei o quê. E a gente já foi transformando o roteiro nessa pesquisa, né? Sacando as coisas que tinham acontecido com os alunos. E aí o Igor fez toda uma pesquisa de várias pessoas, vários jovens, e a gente fez teste de elenco. E aí foi nesse dia do teste que a Fran, que a Fro arrasou. E foi foda a hora que ela fez o teste. Né, Fro? Quer contar um pouco? Como é que foi a concepção da sua personagem, Fro? É uma garota que está, enfim, buscando seu lugar ao sol, ao mesmo tempo lida com um pai machista, toda uma situação dentro de casa. Como é que você procurou conceber a sua filha? Ah, acho que muito do que, tanto do que eu vivi e vivo, e do que as minhas amigas, né? Pessoas perto vivem. Acho que eu fui pegando, assim, um pouco do que eu vi, dessa oficina, das pessoas, sabe? Que eu conhecia que estava ao meu redor. E foi muito massa, assim, para o meu primeiro trabalho, que eu posso considerar de fato, sabe? Foi muito, muito legal. A equipe foi super acolhedora. Nossa, foi muito massa. Acho que foi um super presente, assim. O processo para eu fazer a Sofia foi bem... Bem sincero, assim. Acho que eu coloquei muito de mim também nela. E eu estive em outras ocupações, né? Eu pude acompanhar algumas que aconteceram aqui na região. E eu acompanhei de perto que foi essa aflição, né? Esse medo de, de repente, chegar o policial, né? Eu não pude estar tão junto, assim, na época, porque é isso. Era nova, meus pais também não deixavam sair muito. Então, muito do que a Sofia viveu, eu me identifiquei, sabe? Foi bem legal. Bem legal mesmo. Vocês além dessa experiência de estar acompanhando o que estava rolando e tal, vocês buscavam na imprensa algum tipo de informação, trabalho de pesquisa, assim, e, Diego, a ideia foi pegar novos atores, assim, que não tivessem feito vários trabalhos para dar essa ideia de originalidade? Como é que foi a ideia? Sim. É, na verdade, a gente, além dos atores com quem a gente tinha trabalhado e que eu confiava, já tinha, a gente já escreveu os personagens para eles, né? O Josué foi escrito para o Paulo, por exemplo, né? Agora, sim, a gente queria atores jovens, atores adolescentes mesmo, que trouxessem, que ainda tivessem esse frescor da atuação, né? Não tivesse uma atuação muito engessada, né? E eu gosto de trabalhar nesse sentido. No Cowboys foi um pouco assim também, apesar que sempre tem os atores mais, que já tem mais bagagem, né? Eu gosto de misturar as coisas, né? O Rafael, por exemplo, que está nos dois e já tem mais bagagem. A Érica, que também já tinha atuado em diversos filmes. E eu acho que essa mescla torna tudo muito natural, na verdade. Isso é natural. São, eu vi o Ali Muritiba falando, né? São atores naturais, né? São pessoas que já chegam e já estão, fazem aquele papel. E é isso, quando você vê, partindo também dessa questão do Teatro do Oprimido, que foi uma pauta para a gente, que foi muito importante, a gente tinha esse objetivo não só de fazer algo comunitário, não é bem objetivo a palavra, mas a gente, da nossa perspectiva, da minha, do Igor, do Vinícius, qualquer pessoa é artista. Todo mundo tem o potencial de ser um artista e de criar arte, desenvolver arte. a gente não tem oportunidades, né? Eu acho que a diferença do artista que segue a vida como artista, para quem não faz isso, é a possibilidade de trabalhar com isso e de se remunerar com isso. Mas todo mundo tem a capacidade de criar. Todo mundo tem a capacidade de criar. E eu não tenho medo de trabalhar dessa forma. Eu acho que funcionou muito bem no Selvagem essa mescla, né? E ainda mais atuando com pessoas como Lucélia Santos e tudo mais, que dão uma baita força para o filme. Prô, como é que foi o teu caminho para chegar no Selvagem? O que te levou a ser atriz? Como é que foi a tua trajetória até chegar nesse primeiro trabalho? Ah, foi tenso, viu? Nossa, eu terminei isso no médio para ir didastas. Eu não sabia... Eu não sabia para onde eu ia. e assim... Aí, nossa, foi o maior rolê. Eu trampei telemarketing. E aí eu ficava com aquilo. Nossa, mas eu não queria trabalhar disso. Mas como é verdade? Sabe? Eu ficava nessa. Porque é isso. Aqui na periferia é muito raro você ver, tipo, alguém que está fazendo uma coisa que realmente gosta. Sabe? Que, tipo, sonho eu desde pequeno. Assim, é um sonho que eu sempre tive. E aí até fiquei nessa insegurança, né? Quando o Igor falou assim, ah, tem um teste. Eu falei, meu, não tenho nem DRT. E agora? Fiquei nessa tensão, né? E aí foi uma surpresa, assim. Tipo, consegui, sabe? E eles terem essa confiança, assim. Então, nossa, foi uma... Um processo difícil. Até para a questão da autoestima também, sabe? Tem muita coisa envolvida. Mas... Aprendi, estou aprendendo. E, graças a Deus, esse trabalho me abriu muitas portas. E é isso. Foi o começo de uma jornada rumo à arte, sabe? E é isso. Estou super feliz com o resultado. Você falou que o filme abriu portas. Quais portas? Eu vi que você hoje faz parte de uma agência, né? De atuação. Você está no cast do... Como é que foi depois do Selvagem, assim? Como é que tem sido as oportunidades e tal? É, então... Hoje eu estudo no Instituto Criar de TV Cinema e Novas Mídias, né? Estou estudando Direção de Arte para entender melhor o universo do cinema. E estou na agência, quatro agentes, né? Então, foi uma indicação de um outro trabalho que eu fiz. E aí, eles gostaram do meu perfil. Estão me ajudando, né? Nesse começo, me direcionando para o mercado audiovisual. E está sendo isso, assim. Está sendo tudo muito novo, mas tudo muito bom. E é bom, sabe? Você ver, assim, que está num caminho que você gosta, fazendo uma coisa que você curte muito e com pessoas, assim, super massa. E essa agência, assim, nossa, foi uma surpresa, assim, também. Graças ao filme, né? Então, graças a uma exibição que teve, eles me conhecerem, e aí foram essas redes. Eu queria saber de vocês dois, assim, a gente vê, quando a gente vê no mainstream, na TV aberta, principalmente, como as escolas são retratadas, geralmente, é o jovem, adolescente, classe média alta, branco. E o filme traz à tona a escola onde a maior parte dos brasileiros estuda, que é a escola pública, né? Como é que vocês enxergam o papel do filme nesse sentido, assim, de mostrar mais da realidade para o adolescente, que, enfim, às vezes precisa pegar dois, três ônibus para ir para uma escola, tem que conseguir vaga na escola perto de casa, se não consegue, vai estudar longe para caramba e tal. Você sentiu que isso era uma missão também, Diego? Como é que foi para você também, Fro, essa questão? Você quer responder primeiro, Fro? pode ser. Vai lá. Cara, eu acho que esse filme ele veio muito para mandar real também, sabe? Porque acho que é isso, você está na escola pública e muitas coisas se tornam naturais depois de um tempo, sabe? Para quem está lá dentro e não tem uma outra visão de uma vida melhor, de uma possibilidade melhor, de um estudo melhor, de um ambiente melhor, sabe? E quando você coloca assim, ó, banheiro quebrado, nossa, meu, verdade, né? O banheiro da minha escola estava tudo quebrado e para mim era algo que eu não parava para pensar ou que a gente tinha essa necessidade de colocar, de vomitar, assim, todos os sentimentos, às vezes na redação, às vezes em algum momento ali e isso ser brecado, sabe? E entre outras coisas, o quanto isso não é algo que tem que ser naturalizado, nessa aceitação que esse lugar não era para estar assim, a escola não era para estar nessa situação e a gente devia ter mais voz, sabe? É, eu acho que tem a ver com isso e, bom, eu saí da escola já há 20 anos, sei lá, quase, quase 20 anos, mas, e eu estudei em escola pública do interior, na cidade de Socorro, e, então, por mais que tivesse uma distância, não era tão grande, 30 mil habitantes, uma cidadezinha, não tem uma distância grande, mas, esses problemas tinham, o banheiro quebrado, o banheiro quebrado, nunca está arrumado o banheiro, é um negócio, é, é, mas, é, e também, lembrando das aulas, algo que me marca muito era vergonha de comer merenda, por exemplo, é, porque existe, já existia essa questão de classes dentro da, pelo menos dentro da, da minha escola, que aí você está comendo merenda, você é mais pobre, se você leva o lanche de casa, você é menos, mas se você compra o lanche da cantina ali, e aí você, é o cara, né, e, e isso, não é, tanto que a gente coloca no filme, mas é, e eu, eu sentia vergonha de comer merenda, é, e, quando a gente faz esse filme, eu acho que é justamente para isso, para não ter a vergonha das coisas, para a gente entender que a escola pública faz parte do nosso cotidiano, do nosso bairro, e que é, é preciso estar lá, transformando, é, tocando no que é possível ali, porque também, no fim das contas, não adianta um monte de discurso, de falar como é, qual que é a educação ideal, baseada em uma educação aí, pasteurizada, sabe, eu quero ver quem pisou na escola pública e sabe mesmo como funciona a parada, é legal, a convivência é legal, tem um monte de coisa boa ali, né, a questão não é, escola pública é ruim, não é, não é isso, isso aí é, é uma bobagem, uma falácia, o lance é, nós somos agentes transformadores, nós podemos transformar cada espaço, pode ser mais legal do que é, o macrocosmo ali, o estado, como eles vão fazer as gestões, vão fazer mal feito, bem feito, beleza, a gente já tem que lidar com isso aí, e a gente não pode mudar esse negócio, mas ali, no cotidiano, no microcosmo, ali a gente pode transformar, ali a gente pode criar diálogo, ali a gente pode, é, fazer coisas diferentes, diferentes, né, eu acho que é nesse sentido, assim, que eu penso essas transformações. Eu perguntei, mas eu queria saber também na questão de representatividade dos personagens, né, que a gente, às vezes, é uma novela que nem a Malhação, a gente não vê, eles passaram, de alguns anos para cá, acho que por pressão popular também, enfim, por mercado mesmo, né, de, a gente ter atores e atrizes com mais diversidade e tal, mas isso não acontecia até pouco tempo atrás, o filme traz isso, traz bastante, né. Ah, sim, é, isso foi uma, foi um lance que a gente pensou muito, de, não, não digo todo filme, porque tem filmes muito específicos, né, mas eu, eu quero majoritariamente, nos meus filmes, ter pelo menos, é, a população brasileira representada, né, então, pelo menos 56% negros, ter asiáticos e um tanto de brancos, então, e ir na escola pública, isso é fundamental, né, não dá para representar uma escola pública com um monte de branco, né. Para você, como é que é? Eu acho que, que é necessário, assim, ter esses personagens que, que você consegue identificar, que são reais, que são, é, pessoas, assim, sabe, que não foram criadas de repente, mas que foram inspiradas, que tem essa essência, é, é, o Josué mesmo, né, tipo, eu consegui lembrar de vários coleguinhas, vários caras da sala, que eram desse jeito, é, nossa, o grupinho do fundão, sabe, sempre tem, então, foi super importante, assim, é, isso que faz a gente gostar, de assistir algo, de fazer parte, sabe, você conseguir se identificar, se conseguir se envolver, tá na, na, naquele, é, lugar, sabe, não ser uma coisa, assim, ah, inventada, mas você tá vivendo aquilo, e tá lembrando, sabe, foi bem legal, assim, eu gosto, a Sofia mesmo também, eu lembrei, nossa, foi tipo um filme, assim, isso que a Frô tá falando, isso que a Frô tá falando, é muito legal, porque você inventou várias falas, ali no meio, né, a gente incorporando essas coisas, por exemplo, a cena do Islã, ela era, no roteiro era, os personagens fazem Islã, e a gente sabia que a Jade, o Felipe e o Everson iam fazer, porque os caras já, já são da poesia, tudo, são incríveis, né, e eles definiram o que eles iam fazer, né, eu acho que tinha muita coisa que, que, que você falava, ah, posso falar assim? Falava, fala, então, também, a fala não era, o que tava no roteiro, né, como eles foram adaptando, pras próprias gírias, mesmo sendo cada um de um lugar, eu acho que isso também tornou um pouco mais, a identificação fica melhor, né. Como é que foi a relação entre atores, atrizes e equipe, direção e tal, a gente tem no filme um professor de física, que põe os alunos, né, fazer uma roda de conversa e tal, como é que foi, Diego, você procurou delegar, abriu espaço para os artistas, né, enfim, colocarem suas visões, e para vocês, como é que foi também lidar com o Diego, como é que foi essa relação? Acho que é melhor a Pro responder essa, que eu falar de mim. Ai, gente, cara, como eu tinha dito, foi tudo muito novo, assim, foi muito legal, tipo, lógico, tem momentos assim, super, meu Deus, sabe, eu particularmente fiquei, bastante, tem, assim, vários momentos, várias coisas estavam acontecendo, e é isso, tipo, saber separar as coisas, sabe, tipo, o que está acontecendo na vida, o que está acontecendo nesse momento no trabalho, e aí, construir essa relação com as pessoas do trabalho, foi um aprendizado, porque, é isso, né, tipo, foi, nossa, está falhando aqui, foi, como eu posso dizer? Cara, foi novo, essa é a palavra, real, foi novo, foi tranquilo até, tipo, é, da minha, da minha parte, assim, eu sempre, essa foi uma grande diferença do Cowboys para o Selvagem, é tentar fazer com que toda a equipe, todo o elenco, trabalhasse criativamente mesmo, então, tinha coisa que a gente realmente mudava, inclusive o Vinícius, ele esteve, que é o roteirista, ele esteve no set alguns dias, a gente acabou reescrevendo cena, a gente reescreveu muita cena no ensaio deles, eu lembro que teve o ensaio da cena, da cena do banheiro, que é, que é Sofia e Janaína, né, e não sei se você lembra, falou que vocês, a gente saiu lá embaixo, na garagem da DGT e tal, e a Giovana filmando, e a gente testando, aí depois, tudo que vocês improvisaram, virou roteiro, né, modificou o roteiro, e aquilo virou a cena depois, né, sim, eu lembro, mas também existia uma liberdade para a equipe, assim, até, qualquer pessoa tem a liberdade de propor coisas, acho que esse foi o processo, né, um pouco, claro que tem hora que você não pode abrir tanto, aí você tem que fazer focar, vai, nossa, teve umas horas lá, principalmente cena de assembleia, um monte de gente e tal, aí tem que ser muito regradinho, se não, cena de correria da polícia, né, aquelas cenas eram coreografadas, né, porque, como vai fazer aquilo? Então tinha uma coreografia ali, cada um passando no lugar certo, as bombas estourando no lugar certo para ninguém se machucar, aí, bombeiro no local, né, essas foram, foi muito legal, foram essas sequências de ação. A escola foi uma escola estadual, de verdade, que vocês utilizaram, né, para fazer, o filme, né, como é que foi, foi tranquilo, conseguiu espaço, foi... É, a gente descobriu que em abril, o Alckmin ia sair para, candidatar à presidência, né, e aí, nesse momento da, em que ele sai, o vice assume, geralmente cargos são, o pessoal sai, aí troca a cargo, é uma bagunça, a gente falou, ah, a gente, porque na nossa crença, né, o Estado tem interesse, e fica olhando e vai falar, não, nós não vamos deixar vocês fazerem esse filme. Enfim, e a gente, naquele cagaço mesmo, assim, vai, aí, na troca de gestão, a gente foi, mandou os documentos, a gente já tinha percorrido várias escolas, e a gente falou, tem, os diretores querem que a gente filme aqui, aqui, aqui e tal, aí recebeu uma resposta dizendo, ah, essas escolas não podem, mas podem essas aqui. É, na verdade, essa, que é a Caetano de Campos, da aclimação, ela já estava entre as nossas, as que a gente queria. E aí, deu certo, a gente visitou de novo, visitamos as que o Estado permitiu, não falamos nada. Só que, na verdade, no fim das contas, a gente pensa que não tem um real interesse, nenhuma preocupação no que, na história que a gente vai contar, e no que vai fazer, sabe? Existe um descaso ali, por parte do setor público, de certa forma, assim, ah, sei lá, a escola está acontecendo lá, sabe? As coisas estão acontecendo, eu não vou ficar olhando para quem está, mesmo que seja uma, de certa forma, uma crítica ali ao Estado, na questão da concepção do filme também, a gente tem vários filmes que retratam escolas, a relação entre professores e alunos e tal, mas com carinho, o grande desafio do Daisy Washington, vários e vários outros, assim, vocês procuraram assistir, ou foi uma coisa mais orgânica mesmo, assim, de, de, botar a vivência, assim? Bom, é, não, a gente, ah, pode, fala, 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 quer falar você? É, meu, eu estava assistindo umas séries, assim, tipo, Cara, Gente Branca, várias séries que envolviam um pouco a sala de aula, mas nada tão próximo com o filme, assim, eu fui pegando umas, o que eu podia, é, absorver daquilo, né? Uhum. Minha Cara, Gente Branca é do Netflix, né? Sim. É, sensacional essa série, também assistam, é bem legal. E você, Diego, criando o projeto como um todo, assim, ou procurou assistir algo, ou não? É, ó, eu, como sempre, assim, eu assisti muito Curoçal, antes de fazer o filme, a cena, a cena da reintegração de posse é toda baseada em Curoçal, assim, o jeito de filmar, para dar mais noção de, de movimentação e tal, deixa eu pensar, é, eu acho que não teve nenhum filme de escola que eu me lembre agora, que foi uma referência direta, em que a gente estava pensando, só consigo me lembrar do Curoçal, que estava muito na minha cabeça, na época, é, uma coisa que, é, eu estava muito focado no cinema clássico mesmo, né, porque, tudo que a gente estava assistindo, eu assisti muita coisa dos documentários, das ocupações e tal, e a gente leu bastante, né, a gente também foi muito para a questão da dramaturgia, a gente focou muito no teatro, e não em teoria de roteiro de cinema, e a gente queria fugir muito da estética celular, câmera na mão, a gente queria fazer algo bem clássico, assim, que fosse outra coisa, que trouxesse um outro universo, e que tem também esse lance dos sonhos, do Siri e da Sofia, né, que são esse lugar da reflexão, meio brestiniano, assim, de, e aí, qual que é o nosso sonho, e qual que é o sonho que a gente pode abarcar, e ao mesmo tempo, a relação do amor entre eles, né, esse amor no meio da, da, da revolução, da transformação, então foi mais nesse sentido, a nossa pesquisa, eu estou tentando lembrar agora, algum da época que foi marcante, eu não estou conseguindo, mas, mas era, era mais isso, né, fugir um pouco do, do realismo, do real, a realidade que nós queríamos mostrar, e focar na essência, né, na essência da transformação, que está naquela questão do diálogo, né, o que é diálogo para o Estado, né, e o que é diálogo para uma comunidade que está tentando não ter uma liderança, todo mundo decide junto. Foi o primeiro filme que você fez com, com incentivo público, né, você tinha feito da Pleb e o do Cowboys, totalmente indie, ao mesmo tempo, é uma verba pequena, se comparado a outros filmes brasileiros, de ficção, né, como é que foi, fazer essa transição do independente total para um filme com um aporte público, e lidar com uma grande equipe, né, você tem uma série de pessoas aí que trabalharam com... É, o tamanho da equipe para o padrão também desses filmes grandes nacionais, desse cinema brasileiro atual, também era menor, a gente tinha acho que 22 pessoas na equipe técnica, né, e tinha muito elenco, muitas vezes seis, sete pessoas em quadro, ou na cena, né, e também as diárias da reintegração de posse, e o que a gente fez para caber no orçamento, é... Ah, bom, a gente tomou uma série de medidas, a primeira é muito planejamento, né, para você poder fazer com esse orçamento, você tem que fazer em pouco tempo, então a gente calculou que 18 diárias era o ideal para fazer, e 18 diárias não vem do nada, né, como eu sempre fiz filme indie, eu sempre pesquisei muitos movimentos indie, e o pessoal do Mumblecore, que é um dos mais recentes lá dos Estados Unidos, do início dos anos 2000, eles fazem esse cálculo, né, ah, o ideal para um filme ficar legal é entre 18 diárias e 22, que aí você consegue trabalhar o orçamento, o elenco consegue ir crescendo, aí a gente também foi planejando as cenas, né, de acordo com o que era possível, por exemplo, a Fro não tinha tanta, ela não tinha tido a oportunidade de trabalhar com a câmera antes, então a gente colocou cenas mais fáceis, e aí ela foi crescendo no processo, né, junto com atores que já vinham trazendo outra bagagem, a gente, e o mais legal de tudo é que a gente equilibrou cachês, né, ah, está todo mundo ganhando pouco, mas todo mundo ganha igual, então eu ganhei o mesmo tanto que a diretora de fotografia, técnica de som, diretora de arte, pelas diárias, né, e os primeiros assistentes não ganhavam muito menos que a gente, era bem equilibrado o cachê, o elenco também ganhou cachês equilibrados, parecidos, então foi tudo muito bem organizado nesse sentido, e a gente conseguiu fazer diárias muito menores do que o cinemão padrão faz, né, a galera faz sete de 12 horas, mas a gente teve diário de seis horas, oito, as três maiores foram a noturna, que a gente só tinha uma noturna, pra fazer festa, pra fazer todas as cenas de noite na escola, e as duas de reintegração de posse, que essas bateram 12 horas, mas o resto, nada, e aí quando tinha a cena mais simples, tipo cena do carro, da Sofia com o pai, né, aí era só eu e a fotógrafa, não precisa outra pessoa, eu faço som também, então eu tava lá controlando o som, ela tava fotografando, era o da Goberta, a Fro e nós dois, então a gente usava isso estrategicamente, né, por exemplo, ah, então a gente tem a cena na locação tal, aí a gente precisa deslocar pra outra locação, desloca no carro só os dois, e a equipe já vai indo lá preparar, a cena do ônibus, do Rincon, que é um plano, né, também a gente dispensou a equipe mais cedo e foram quatro pessoas pra lá fazer essa cena, então também esse tipo de estratégia é muito importante quando você trabalha com um baixo, baixíssimo orçamento, na verdade as características do filme indie a gente não perdeu, né, só que dessa vez tava tava mais confortável, né, todo mundo ganhando e tal. A gente tá indo pra nossa reta final, eu queria saber da Frô, você fez também alguns curtas-metragens, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira pós-selvagem, como é que tá, enfim, o que você pretende fazer, os próximos projetos, assim. Ah, foi depois do curta, eu fiz alguns comerciais, né, pra algumas marcas, fiz pra Aways, fiz pro Itaú, e eu fiz um curta chamado Vestígios, com os amigos que eu conheci depois, né, fizemos, acho, com a galera do cinema, foi bem legal também, fiz Encruzilhada, que foi há uns meses atrás com a galera do Criar, e fiz no chamado QCan, com o pessoal da USP, e foi somando, assim, pra essa bagagem, agora eu vou, tô estudando, e pretendo estudar mais, e conseguir entender melhor esse universo do cinema, que tá sendo bem legal. Esses curtas estão em festival, podem ser vistos em alguma plataforma, como é que, você sabe? É, então, o Vestígios, ele tá no Vimeo, e o QCan tá no processo de pós, e Encruzilhada também tá no processo de pós. Ah, legal. Então a gente divulga aqui quando estiver pronto, ou se for ir pra festival também. Tomara. Você pretende seguir na atuação também, ou você também pretende fazer um trabalho por trás das câmeras, assim, você vai estar estudando direção de arte, tal, como é que você, que caminho que você quer trilhar? É, então, na real, eu gosto muito de atuar, e eu pretendo investir mais em cursos e continuar atuando. Estou fazendo direção de arte como um plano B, não que isso também eu não goste, eu gosto muito, mas eu entendo que é isso, se não estiver rolando por um lado, eu vou pelo outro, até porque eu sei de onde eu venho e como que é esse, como que é, né, tipo, esse universo do cinema também, a questão das oportunidades, eu entendo que não vai ser sempre muito fácil, né, então eu tenho também que ter os meus meios de conseguir meu dinheiro, conseguir me manter, já que eu quero viver da arte. Então, eu estou também com grupos de dança, né, estou fazendo outros projetos, escrevendo projetos digitais, e virando, e estou sendo massa. Bacana. Quando você fala que sabe como é que é, a gente podia entrar um pouquinho nessa questão, assim, o cinema brasileiro ainda é muito excludente, assim, no sentido de representação, de, como é que você vê esse cenário das oportunidades no cinema brasileiro? Olha, eu acredito que hoje está sendo um pouco mais fácil do que já foi, né, antes eu acredito que tenha sido bem mais difícil, até porque agora está se tornando mais natural, a gente vê a periferia nas telas, né, então hoje eu estou vendo muitos amigos e participando de projetos, né, estando em curtas, em filmes, em novelas, a galera aqui da região também, eu vi que está também crescendo nesse meio, e eu acho que agora está sendo discutido em alguns assuntos que não se discutia antes, então isso abre espaço, abre portas para a gente poder estar em cena, estar nas telas, e acho que agora está sendo um momento bom, mas, mas a gente sempre tem que estar atento, tendo nossos planos A e B, porque é isso, né, tipo, pode chegar um momento que esses assuntos podem estar sendo velados, né, não vão querer mais discutir, então como que fica se caso essas nossas questões, esse nosso corpo em cena não for mais tão necessário, eles não queiram escrever histórias que nos tenham também, sabe, quando tiver menos elenco preto, por exemplo, né, enfim, tem muitos projetos que quase não tem preto, então como que fica, sabe, então acho que é isso, hoje tem um pouco mais de espaço, mas tem que estar atento, assim. Diego, essa fala da flor, da questão de que melhorou, a gente está com um governo super reacionário que está demolindo o cinema, cinemateca paralisada, editais parados, o cinema brasileiro avançou tanto nos últimos anos, de 2016 para cá, assim, vem sofrendo uma série de dificuldades, né, não foi só a pandemia que parou o cinema nacional, como é que a gente pode imaginar o cinema nacional para o ano que vem, cara, eu fico muito preocupado de não ter filme para o festival, por exemplo, está tudo parado, como é que é isso aí? Ah, é, isso é complicado, eu acho que vai ter filme sim, tem gente já filmando de novo, já tem, vai ter filme legal ano que vem, eu já sei de filmes que vão sair ano que vem, que vai ter, é claro que não é o que estava rolando, né, a gente vai ter que enfrentar esse momento aí, eu acho que não tem muito o que fazer, assim, para a maioria de nós, cineastas, não era ideal, porque a gente também não tinha acesso, né, o acesso a tudo aí, aos editais, a maior parte da grana, você vê que sempre teve uma concentração de renda, acho que a gente estava precisando reformular a forma de financiar no cinema brasileiro, mas também os caras vêm e acabam com tudo, aí pior, aí o negócio vai, sabe, aí não tem cabimento, né, mas não dá para esperar muito desse governo, e não dá para a gente ficar só se indignando com isso, sabe, eu acho que a gente vai precisar batalhar de muitas formas, reaprender a fazer também, não desistir, não parar de fazer por não ter editais, está tudo travado, assim, está travada, está realmente isso aí é a mesma coisa, sabe, mudar o macro é muito mais difícil, mas o que a gente pode fazer aqui, como que a gente pode ir transformando nossos espaços para isso se manter, quais outras estratégias a gente pode seguir, né, vocês conseguiram fazer isso no festival, e de repente, eu não sei dizer, mas acho que foi um sucesso, foi um baita sucesso, a forma como vocês se viraram para fazer, não é o ideal, não é, mas a gente não pode desistir, e a gente tem que ver como que a gente pode mudar, e como que a gente pode aproveitar esse momento para quando a gente conseguir retomar, porque isso vai passar, esse fascismo vai passar, esses caras vão passar, eles não tem como cair eternamente, pode até durar, mas vai passar, mas quando retomar, a gente tem que fazer de um jeito melhor, de um jeito que seja mais, que contemple mais pessoas, que seja mais amplo, que seja mais plural, sabe, eu acho que é nisso que a gente tem que focar, na transformação de agora para o futuro. Pessoal, eu queria partir para o nosso ping pong aqui, tá, a gente já está no tempo, basicamente, sei se vocês já viram de frente com o Gabi, que ela tem o convidado, fala uma palavra, uma pergunta, responde de bate-pronto, sem pensar muito, assim, tá, então eu queria saber de vocês primeiro um filme preferido de cada um, começo com a Afro. Filme? Socorro! É rápido! Oh, meu Deus! Tantos filmes, gente, eu gosto de muito filme! Cara, eu pergunto para o Dinho. Eu não vou lembrar, eu não vou lembrar, tem um filme, cara. Eu falo, então, eu falo e você fala. Tá. Ó, mas assim que eu falar, você fala, sem pensar, hein? Quase famosos. Quase famosos. Quase famosos. Cameron Crow, legal. uma série. Ah, a Fran não vai falar o filme? Não vai falar o filme? Ah, é. O Alto da Comparecida, eu gosto. Ah, legal. Tô lento hoje, gente. agora, então, eu quero inverter, eu quero saber um filme nacional do Diego e um filme estrangeiro da Afro. Ah, claro, e o filme que foi muita referência para a gente, eles não usam black tie. Nossa, eu gosto da cabana. Da cabana. É, eu gosto. Legal. Uma cineasta ou um cineasta? Ah, tá. Ah, tá. vou gerar. Ah, esse nosso ping pong tá... Cara, eu vou, ó, eu não conheço muitos cineastas, mas o Diego é um cineasta legal, eu vou usar ele como sim, é o Diego. Diego, já garantiu o papel no próximo filme, já, hein? Jamais. Olha aí, ó, contratada. Contratada. Eu vou... Não, merece, 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 merece. e você, Diego? Caçavetes. Tá, uma série. Caçavetes. cara, Atlanta, eu já tinha falado dessa série, eu gostei muito, Atlanta. Tá. É, eu ia falar Atlanta, vou pensar outra, então, porque Atlanta... Agora, putz, agora eu não vou lembrar. Droga, Fran, eu ia falar Atlanta. Poxa, não tem problema. Fala que era gente branca. É muito boa também, é muito boa também, eu gosto. Vai, então, eu vou junto com a Fran, Atlanta, foi a última série. Tá, uma atriz? Fran. Santos. Thais Araújo, eu gosto dela, nossa, de verdade, eu gosto muito dos trabalhos dela. Uma atriz? Um ator? Vocês conseguem ouvir? Sim, sim. Não. Um ator? Ator? É. Lázaro Ramos, eu gosto dele também, gente, ele é um excelente ator. Ah, eu pensei, não sei no ator, mas eu esqueci o nome dele, pera. Fala um filme dele, a gente lembra. Pera aí, o ator, o ator dos filmes do Kurosawa, o principal. O... Toshiro Mifune. Toshiro Mifune. Toshiro Mifune. Acho esse... Toshiro Mifune foda. Toshiro Mifune. Toshiro Mifune. Toshiro Mifune. Ele estaria fazendo cem anos. Sensacional. Nossa, no Barba Brã, no Barba Ruiva, é tudo, em tudo, em tudo, no Rashomon. Nossa, foda. Um livro. Foda. Nossa, capa um pecado. Do Ferres? É, nossa, muito, muito louco esse filme, cara. Ferres, ele está preparando um filme, a gente vai se trazer no festival ano que vem, e ele veio ano passado aqui na Palafita Com, que foi um evento que a gente organizou no Dique da Vila Gilda aqui em Santos, que tem a maior favela sobre palafitas do Brasil. Vieram o Ferres e o Alexandre de Maio, foi bem legal esse evento, e depois o Ferres voltou no Festival Geek aqui de Santos. Eu tive a honra de participar da mesa com ele ali, um cara que a gente admira bastante também, o Ferres. Que massa. Foda. Está me devendo uma live, aqui é que ele fechou exclusivo com uma empresa, aí só faz live com uma empresa, mas ele virar no festival do que vem, se tudo der certo. E você, Diego, um livro? É, então, eu falei Teatro do Oprimido, mas A Estética do Oprimido, os dois do Boal, né? A Estética do Oprimido acho que é um livro muito legal. Ok. Um artista da música? Nossa. O Rincon Sapiense. Ele canta muito também. Foda. Rita Lee, meu. Rita Lee? Rita Lee. Show. Queria saber de vocês o que é a arte. cara, pode ir, Gi? Vai, vai. Cara, a arte é viver. Por que é isso? É a real. Na minha opinião, a arte é viver. É respirar, é estar, é sentir. É, eu concordo com a Fran. Eu acho que é, está totalmente ligado mesmo à vida. É uma forma da gente se conectar, conectar nossas almas, nossos espíritos uns aos outros. Eu acho que todo mundo tem essa capacidade de sentir e de fazer. eu acho que é por aí. Pode ser arte é viver, é a melhor definição. Legal. Agora eu queria saber de vocês, Fro por Fro e Diego por Diego. Não sei se é alto. Não é uma lisa aí. Oi? Não conseguiu ouvir? Fro por Fro. Você por você. É, você por você. Ah. Como assim? Eu por eu. Não entendi. Você se analisar e eu me analisar. De uma forma simples. Se definir. Olha, eu acho que... Se autodefinir. Ah, sim. Ah, consegui ouvir. Me autodefinir? Alô? Oi? Estamos ouvindo. Estou ouvindo. Pode falar. É, meu... Me definir. Nossa, que complicado, né? Pô, eu acho que eu sou... Que eu gosto... Ah, mano, não sei o que dizer. Agora é difícil. Que difícil. Nossa. Ah, acho que eu sou uma... Uma eterna jovem. Uma jovem que está aprendendo. Sempre. É isso. Eu já não sou tão jovem, mas eu acho que eu sou... É isso. Eu sou um aprendiz e cada projeto, cada filme me... Vai me ajudando... Vai me ajudando nessa minha transformação. Do Diego que eu era antes para o Diego que eu sou agora. E acho que é... É esse o processo constante, né? Uhum. É. Espero estar melhorando, né? Gente, queria agradecer vocês. Fiquem à vontade para deixar um recado para quem está acompanhando a gente aqui. Se quiserem fazer merchan de alguma coisa e tal. Vai lá, Afro. Pode ir, Gigi? Pode ir, se quiser. Ó, merchan. Fazer merchan aqui nessa banda aqui, ó. Sorry For All, banda punk de socorro. Do Hiro, que co-dirigiu o documentário da Pleb Hood comigo, que ganhou o prêmio de rock aí no festival, galera, que botou. Valeu. Queria agradecer. Agradecer muito, muito, André. Tanto pelo festival, que foi maravilhoso, quanto por essa entrevista. É sempre importante falar do Selvagem. A gente espera poder lançar logo. Enfim, a gente não lançou durante a pandemia, porque a gente quer mesmo lançar no cinema. A gente acha que vale a pena esperar, lançar no circuito SPCine, né? Que o filme chegue na telona para a galera. E vamos ver, né? Quando que a gente vai poder disponibilizar, jogar para o mundo. Acho que isso vai ser o mais legal de tudo. Sucesso para o filme, hein? Valeu. Falou? Nossa, é. Bom, queria pedir para vocês seguirem no Insta. PackBeatsKrew. É um grupo de dança. Os amigos aqui da Quebrada, que a gente está se juntando. E depois, depois que acabar essa pandemia, a gente pretende fazer alguns eventos, voltado para a galera artista, né? Para se conhecer, para fazer pontes entre si, né? Para poder crescer junto. E é esse grupo que eu sou diretora de arte. A gente escreveu um projeto aí para o VAI. Já foi aprovado. E a gente está conseguindo alcançar lugares que a gente não conseguia antes. Então, está sendo muito massa. Põe aqui, me inscrevam no Insta, gente. Se puderem seguir. A gente coloca aqui o link direitinho. Legal, gente. Obrigada. Maravilha. Por tudo, gente. Obrigado. Sucesso para vocês sempre. Aí é isso, pessoal. Acompanhe aqui a página. Curtam aí as redes sociais. Da Frodo, do Diego. E até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau.